Em tempos de recessão econômica, como as políticas monetárias podem influenciar o emprego dos recursos? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sempre que uma economia entra numa recessão, muitos economistas salientam que a recessão econômica significa que haverá capital e trabalho ociosos. Os recursos que poderiam ser utilizados estão agora desempregados, porque a crise econômica abrandou a demanda agregada de bens e serviços. Os chamados especialistas acreditam que o governo deve aumentar a demanda global na economia, uma vez que uma demanda mais forte permitirá que recursos ociosos sejam novamente utilizados. Assim, muitos economistas recomendam que o Banco Central adote uma postura monetária fácil para fortalecer a demanda agregada. Parece ser bastante simples aumentar a despesa do governo em bens e serviços, e isso, por sua vez, fortalecerá a produção global da economia, pelo múltiplo da despesa, graças ao multiplicador keynesiano. Mas, de acordo com Ludwig von Mises, abre aspas, aqui, dizem eles, existem fábricas e explorações agrícolas, cuja capacidade de produção ou não é utilizada de todo ou não é utilizada em toda a sua extensão. Aqui estão pilhas de mercadorias invendáveis e milhares de trabalhadores desempregados. Mas aqui também há massas de pessoas que teriam sorte se pudessem satisfazer mais amplamente as suas necessidades. Só falta crédito. Crédito adicional permitiria aos empresários retomar ou expandir a produção. Os desempregados encontrariam emprego novamente e poderiam comprar os produtos. Esse raciocínio parece plausível, no entanto, é totalmente errado. Fecha aspas. Aqueles que advogam pela implementação de medidas de expansão monetária, com o intuito de absorver recursos ociosos, parecem negligenciar o fato de que a ociosidade desses recursos é uma consequência direta do boom econômico anterior, originado pela política monetária permissiva adotada pelo Banco Central. Em decorrência da implementação de uma política monetária mais flexível, observou-se o surgimento de atividades economicamente não produtivas, ou caracterizadas como bolhas, culminando no desvio de recursos reais provenientes dos geradores de riquezas para essas atividades economicamente improdutivas. Essa dinâmica resultante acabou por comprometer a alocação eficiente de poupanças reais, desviando-as dos setores genuinamente geradores de riqueza para setores menos produtivos e, por vezes, inflacionados pelo mencionado boom anterior. Uma postura mais restritiva por parte do Banco Central impede esse desvio, reduzindo assim o número de atividades de bolha e melhorando o processo de geração de riqueza. Tal posição, no entanto, não pode desfazer as várias mais utilizações de recursos que ocorreram como resultado da anterior posição monetária fácil, uma vez que os danos anteriores não podem ser desfeitos no curto prazo. Contudo, quando o processo de geração de riqueza ganha impulso, o conjunto crescente de poupanças reais torna possível absorver vários recursos ociosos. De acordo com Mises, abre aspas, Após o colapso do boom, só há um caminho de regresso e uma situação em que a acumulação progressiva de capital salvaguarda uma melhoria constante do bem-estar material. A nova poupança deve acumular os bens de capital necessários para um equipamento harmonioso de todos os ramos de produção com o capital necessário. É preciso fornecer os bens de capital que faltam nos ramos que foram indevidamente negligenciados durante o boom. As taxas salariais devem cair, As pessoas devem restringir o seu consumo temporariamente até que o capital desperdiçado pelo mau investimento seja restaurado. Aqueles que não gostam dessas dificuldades do período de reajustamento devem abster-se com o tempo da expansão do crédito. Fecha aspas. Além disso, ele escreve, abre aspas, Se as mercadorias não podem ser vendidas e os trabalhadores não conseguem encontrar emprego, a razão só pode ser que os preços e salários solicitados são um pouco elevados. Quem quiser vender seus estoques ou sua capacidade de trabalho deverá reduzir sua demanda até encontrar comprador. Essa é a lei do mercado. Esse é o dispositivo através do qual o mercado dirige a atividade de cada indivíduo para aquelas linhas em que eles podem contribuir melhor para a satisfação dos desejos dos consumidores. Fecha aspas. Os especialistas estão corretos ao identificarem a falta de crédito como um impedimento ao aumento da produção e a uma maior utilização de recursos ociosos. No entanto, há necessidade de enfatizar que o tipo de crédito que falta é o crédito produtivo, aquele que é totalmente apoiado por poupanças reais. Esse tipo de crédito é escasso devido aos episódios anteriores de políticas monetárias expansionistas conduzidas pelos bancos centrais, que resultaram no desvio de poupanças reais dos produtores de riqueza para aqueles que não são produtivos. O que a maioria dos especialistas defende é a expansão do crédito a partir do nada que o Banco Central é capaz de pôr em marcha através de injeções monetárias diretas ou através de intervenção nos mercados monetários para manter uma taxa de juros-alvo mais baixa. Tais comentadores defendem uma expansão do crédito que não é apoiada por poupanças reais. A expansão do crédito não garantido não só não consegue revitalizar a economia, como pelo contrário, enfraquece ainda mais o processo de geração de riqueza. Qualquer tentativa de reanimar a atividade econômica através do dinheiro fácil retomará o desvio de poupanças reais dos produtores de riqueza para os geradores de não-riqueza, enfraquecendo assim o processo de criação de riqueza real. Enquanto o conjunto de poupanças reais estiver crescendo, as políticas do Banco Central parecem funcionar. Contudo, quando o pool fica estagnado ou em declínio, o crescimento termina e nenhuma quantidade de injeção de liquidez do Banco Central irá reverter a situação. Pelo contrário, quanto mais o Banco Central tenta reanimar a economia, pior se torna a situação. Pode-se argumentar que, independentemente da razão para a ociosidade dos recursos, as autoridades e o Banco Central deveriam prosseguir políticas que possibilitem uma maior utilização destes recursos. Mas, sem aumentar o conjunto de poupanças reais, não haverá meio suficiente para permitir a utilização destes recursos. Uma política monetária frouxa destinada a estimular a procura não terá sucesso, uma vez que um aumento na procura não pode substituir as poupanças reais necessárias para reempregar recursos ociosos. Alguns economistas acreditam que políticas monetárias flexíveis permitem que a economia decole por si só, tal como adicionar um pouco de água a uma bomba, ou preparar a bomba, permite que a água seja bombeada para fora de um poço. Essa metáfora é enganadora, uma vez que, sem o aumento de poupança real, não pode ocorrer nenhum aumento de atividade econômica. A expansão do crédito sem o apoio de poupanças reais não pode substituir os bens de capital inexistentes, necessários para expandir a riqueza que, por sua vez, absorve o trabalho e capital desempregados. Os economistas concluem corretamente que a falta de crédito impede um aumento na produção e a reutilização de recursos ociosos. Há, no entanto, a necessidade de sublinhar que o tipo de crédito que falta é o crédito produtivo, que é totalmente apoiado por poupanças reais. O crédito produtivo é escasso devido a episódios anteriores de políticas monetárias expansionistas por parte do Banco Central, que desviaram poupanças reais dos produtores de riqueza para aqueles que são improdutivos. Em síntese, a visão libertária sobre a gestão econômica durante as recessões destaca a importância de compreender as causas subjacentes à sociedade de recursos. Enquanto muitos economistas preconizam medidas de expansão monetária para estimular a demanda e reutilizar recursos ociosos, a perspectiva libertária destaca que essa ociosidade é frequentemente resultado de políticas monetárias anteriores, que geraram atividades não produtivas ou bolhas. Contrariamente à abordagem de aumentar a demanda global por meios de políticas monetárias fáceis, os defensores do pensamento libertário argumentam que uma postura mais restritiva por parte do Banco Central pode evitar desvios de recursos reais para setores menos produtivos. A ênfase recai na importância de um crédito produtivo, apoiado por poupanças reais, em oposição à expansão do crédito não garantido. Essa abordagem, segundo essa visão, promove uma alocação mais eficiente de recursos e evita distorções na geração de riqueza. A ideia central é que durante um período de ajuste econômico, a retomada efetiva depende da acumulação de poupanças reais para reconstruir o capital necessário. A crença de que a expansão de crédito, desvinculada das poupanças reais, pode impulsionar a atividade econômica é contestada, com a ênfase na necessidade de um aumento genuíno no conjunto de poupanças reais para sustentar uma recuperação duradoura. Assim, a visão libertária destaca a importância de evitar intervenções que possam comprometer a alocação eficiente de recursos e enfraquecer o processo de criação de riqueza real. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Criptomoedo, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigo de você também. Acesse visionlibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!